Olá, boa noite. No ar a última edição desta segunda-feira do repórter NBR. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou nesta tarde de uma reunião com a delegação empresarial do Reino Unido, que está em Brasília. O ministro disse que está mantida a meta fiscal prevista pelo governo, que é um déficit de R$ 139 bilhões. Meirelles disse que a equipe econômica acompanha atentamente a arrecadação do país e que, por enquanto, não há necessidade de rever a meta. A meta anunciada será seguida a R$ 139 bilhões. Mas, de novo, estamos monitorando todos os fatores da economia, a evolução da arrecadação. Nós temos que fazer o que for melhor para a transparência e para o aumento ainda maior da confiança na economia brasileira, na situação e na solidão de fiscal do Brasil, para o Brasil continuar a crescer. Durante a entrevista, Meirelles também falou sobre a importância da aprovação da reforma da Previdência. O presidente da Câmara está claramente, também, fortemente empenhado nesta aprovação. Temos uma agenda de reuniões agora, a partir da próxima semana, depois da retomada a esta semana do trabalho legislativo. E a nossa expectativa é de que o modelo aprovado se situa em um patamar de ganhos fiscais que ainda esteja dentro daquilo que, desde o início, nós julgamos que poderia ser aceitável. Só começaremos a pensar em medidas complementares ou compensatórias caso, de fato, o nível de benefício fiscal que venha do projeto finalmente aprovado seja menor do que o que é necessário, de fato, para o equilíbrio fiscal dos próximos anos. As declarações do ministro Henrique Meirelles foram durante o segundo diálogo econômico-financeiro entre Brasil e Reino Unido. Os ministros da Fazenda dos dois países se reuniram com grupos empresariais britânicos. Veja como foi. A ideia do encontro é fortalecer os laços entre os países e aumentar os investimentos na área de infraestrutura, serviços financeiros, comércio e finanças verdes, que são investimentos em projetos que ofereçam benefícios ambientais. Em 2016, foram 16 bilhões de libras movimentados no comércio entre os dois países. Desse total, 4 bilhões foram exportações para o Reino Unido. Além disso, houve um aumento de 30% no número de empresas brasileiras no país em relação a 2015. O ministro britânico Philip Hammond afirmou que o Reino Unido já é um grande investidor do Brasil e que a ideia agora é realizar parcerias que beneficiem as duas economias. Meirelles destacou ainda que o cenário econômico brasileiro está mudando e se estabilizando, o que facilita a aproximação entre os dois países. O Reino Unido é um parceiro importante do Brasil e, certamente, ou será agora, neste momento em que a economia brasileira retoma a sua trajetória de crescimento em consequência de investimento e, ao mesmo tempo, em que abre oportunidades bastante substanciais de investimento na área de infraestrutura. Durante o encontro, o ministro do Reino Unido também afirmou que apoia a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O governo do Rio de Janeiro entregou hoje ao Ministério da Fazenda a proposta de adesão ao regime de recuperação fiscal dos estados. O pedido tem agora um prazo de 60 dias para ser analisado. Com a adesão, o governo do Rio poderá, por exemplo, fazer um empréstimo de R$ 3,5 bilhões com o aval do Tesouro para regularizar o pagamento de salários de servidores. A lei que cria o regime de recuperação fiscal entrou em vigor em maio deste ano e estabelece que os estados com gastos acima do disponível em caixa ou em situação de calamidade fiscal, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, possam suspender o pagamento da dívida com a União pelo prazo de três anos. Para isso, é preciso aprovar leis estaduais com um plano de recuperação, com obrigações como a privatização de empresas dos setores financeiro, de energia e também de saneamento. Pesquisa da Secretaria Nacional de Aviação Civil, divulgada nesta segunda-feira, indica a satisfação dos passageiros em relação aos aeroportos do país. Com 92% de aprovação dos passageiros, os aeroportos brasileiros atingiram o maior índice de satisfação desde 2013, ano em que a pesquisa foi feita pela primeira vez. A avaliação divulgada nesta segunda-feira é referente aos meses de abril, maio e junho. O resultado é reflexo dos esforços e das políticas implementadas pelo governo. No ranking geral, o aeroporto de Viracopos, em Campinas, teve a maior média de toda a história das pesquisas, 4,9, numa escala que vai de 1 a 5. Em seguida, aparece em Curitiba e Brasília. A delegação brasileira ficou em primeiro lugar na sétima Olimpíada de Matemática da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, realizada na cidade do Porto, em Portugal. Além do Brasil, participaram das Olimpíadas Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. A competição foi realizada entre os dias 24 e 30 de julho. O governo federal vai investir 80 milhões de reais para finalizar as pesquisas da vacina contra o vírus da Zika, que estão sendo realizadas no Pará, pelo Instituto Evandro Chagas. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, que visitou hoje as instalações do Instituto em Belém. Estamos autorizando agora o financiamento da pesquisa clínica da vacina, portanto, serão cinco anos ainda de trabalho, 80 milhões de reais de investimento e nós teremos a partir daí a possibilidade de ofertar essa vacina para todo o mundo. Outro anúncio do Ministério da Saúde foi a liberação de 22 milhões e 100 mil reais para o Sistema Único de Saúde do Maranhão. O dinheiro será usado para qualificar, ampliar e fortalecer os serviços de atenção básica em 84 municípios do Estado. A medida é resultado da economia obtida em um ano de gestão, que possibilita reinvestir recursos nos serviços e políticas públicas. O Repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.